Hoje, inclusive, Carlos e Eugênio, nós vamos ter também, antes dessa reunião com lideranças partidárias e presidentes de partidos, as agremiações, a gente convidou a coordenação do Festival de Inverno exatamente para ter um relacionamento de dizer o que pode, o que não deve ser feito, etc. e aproximar também a justiça eleitoral. Com relação a essa reunião com a coordenação do Festival de Inverno, o senhor busca alertar para que não hajam falhas, que possam incorrer representações? A mesma coisa em relação a essas reuniões que a gente está tendo. Vale tudo isso que eu disse agora para o Festival de Inverno, ou seja, artistas, cantores, etc. não cheguem no palco e façam discursos, até citações pedindo voto e extrapolando, fazendo propaganda extemporânea. Presença de pré-candidatos em palco? Também, eu recomendo, não estou dizendo que estou proibindo, nem facultando não. Vocês que estão pré-candidatos, evitem, porque o partido adversário está de olho em vocês, e com certeza, determinadas situações eles vão questionar, e aí a gente não sabe o que pode acontecer. Eu não vou pré-julgar nada agora, nem adiantar nenhum juízo de valor, mas, certamente, não deixa de ser uma visibilidade. E aí você quebra a isonomia. E na quebra da isonomia, pode vir, sendo agente político, pode vir a descambar no abuso de poder econômico, ou abuso de poder político, principalmente, porque seria a influência que você tem, e também está usando um palco, uma visibilidade muito grande, que pode desequilibrar o pleito eleitoral. Então, recomenda-se, cautela, porque tem muitos adversários de olho nos políticos. Obrigado. 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 Obrigado.